Olá, vamos lá fazer uma leitura temporal para os Librianos, lembrando que se chegou até você, para você pode ser hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, não importa. A hora que chegou contigo é porque sintonizou, é porque a mensagem é para você, Libriano, Libriana. Vamos lá? Agora, começando, dizendo aí que tem novidades no amor para você, notícias chegando fresquinha no campo das emoções do amor, algum relacionamento recente chegando para você, pessoas novas, talvez, mostrando que a sua colheita será farta em tudo que você já vem trabalhando, Libriano, você irá acolher de uma forma muito positiva, que te deixará muito satisfeito, fugir para longe de energias desarmônicas, tá? Não entrar em discussões por pequenas coisas, por bobeiras que não vão levar nada nem lugar nenhum. Ah, meu Deus, a Rainha de Copas trazendo aí um mundo de sonhos, uma energia acolhedora, o mundo das emoções aí trazendo uma realidade bem maternal e acolhedora para os Librianos, tá? Cuidado apenas para não ficar muito no mundo dos sonhos e fora do mundo da realidade, pisar mais no chão, tá? Porque aqui a tendência pode estar em sonhar muito alto com o amor, não falar o que está pensando e aí não acontece, a outra pessoa não está nem sabendo, ficar com tendência aí, ficar com depressão porque alguma coisa outra não realizou, então é falar mais, porque aqui está interiorizando demais os sentimentos, sonhando e não comunicando o que quer aí, né? No relacionamento. Energia de equilíbrio, vem aí uma harmonia, pede que você fuja dos extremos, traga o caminho do meio, o equilíbrio, onde vem aí uma energia, pode ser até demorada para as coisas acontecerem, mas trazendo todo um equilíbrio para a sua vida que é super necessário, então pede que você combine as coisas direitinho e traga aquele equilíbrio tão salutar, né? Que é para a gente. Vamos fechar com mais duas, mais três? O arcano da justiça dizendo que você pode estar passando por algumas coisas aí de lei de causa e efeito, porque esse arcano aqui da justiça é o que tudo. Vê, mas pede aqui que você dê uma reavaliada na sua vida e seja imparcial, tá? Traga aqui o que são seus direitos, o que são seus deveres, seja realmente imparcial e dê uma reavaliada em tudo na sua vida, certo? Vamos fechar com mais duas. Mostra aqui você em disputa com vantagem, então as suas lutas, o que você está lutando, o que você está buscando, você está com um campo favorável para conseguir, tá? Então aqui você está lutando pelo seu espaço, você está dizendo aqui é meu, aqui eu estou já trabalhando há um tempo aqui nessa questão, você pode entrar aí numa disputa, mas que está com vantagem, que terá muito favorecimento em estar vencendo as questões que você busca. E por fim, cuidado com pessoas que você acha que quer o seu bem e às vezes não querem, com deslealdade, então aqui é não falar nada muito da tua vida, manter mais a boca fechada, aqui quanto mais você manter os seus projetos em segredo, é melhor, porque de repente pode ter alguma energia não muito legal aí perto de você e você não está percebendo, certo? Leitura aí para os Librianos, tudo de bom e até a próxima!